Antes de começar o vídeo, me ouça nos próximos 15 segundos. Por favor, segue a gente lá no Mixer. É uma plataforma nova de live que dá pra colocar comandos interativos entre os inscritos e o streamer. E preciso que você me ajude a bater 2 mil seguidores pra gente poder liberar. E o melhor é que tudo isso é de graça e vocês ainda me ajudam. Em breve, as lives serão lá. Conto com vocês. Fala, galera. Beleza? Peitagrama voltando a trazer vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, finalmente, a gente vai falar sobre análise de mapa, tá? Como prever as situações, como prever os passos do inimigo e saber se posicionar no mapa. E escolher as ações certas ou, principalmente, o caminho certo pra você escolher. E chegar até o final da partida e, quem sabe, ganhar a partida também, tá? Eu já tenho um vídeo falando sobre como ganhar partidas, mas isso aqui é algo um pouco avançado. Não sei se é bom ensinar isso alguma hora pra vocês, mas já vamos fazer um vídeo pra vocês aqui. Mas antes, se você não conhece o canal, seja bem-vindo. Nós trazemos dicas e informações sobre jogos. Se você quiser aprender a matar mais ou ter mais chance de ganhar, você tá no canal certo. Eu já tenho várias dicas sobre vários jogos, principalmente Battle Royale, porque 2018 foi o ano de Battle Royale e o meu canal cresceu por causa disso, tá? Com o PUBG Lite não foi diferente. Eu já tô com, acho que, 11 ou 12 dicas sobre o game. São duas séries de dicas que eu tenho. Essa, que é de dicas normal. E tem as situações que, em breve, a gente vai colocar mais situações pra vocês. Então, deixe nos comentários as situações que vocês passaram no jogo. E, se eu passar, eu faço um vídeo pra vocês, pra vocês aprenderem a sair dela também, tá? E o último aviso, ou últimos avisos, antes da gente iniciar o vídeo. Primeira coisa, me siga no Mixer e concorra a uma placa de vídeo GTX 560 Ti pra você jogar o seu PUBG Lite a 60fps sem travamento, ok? Eu preciso bater 2 mil seguidores e pegar o selo verificado. E aí sim, quando eu pegar, com certeza a gente vai fazer esse sorteio pra vocês. Se você não conhece, participe do maior Discord da América Latina de PUBG Lite, tá? É o PUBG Lite Brasil, tá aqui, tá? O locutor é um dos donos, eu sou um dos administradores aqui, tá bom? Tem várias pessoas que jogam isso aqui diariamente. O servidor deve ter umas 25 mil pessoas, ó. 25.411 pessoas nesse exato momento, tá? Tem muita sala com bastante gente aqui. Óbvio, agora é 11h41, então ainda não tá lotado o servidor. Mas isso aqui geralmente lota. Entra aqui no servidor, faça amizades. Quem sabe você acaba encontrando o seu time perfeito pra campeonatos futuros aqui no PUBG Lite, quando ele sair da sua fase beta. Então não deixe de entrar, o link tá aqui na descrição. Outro servidor que eu sou parceiro é o Passadores de Vergonha, tá? Esse servidor aqui, ele é bem mais voltado ao entretenimento, pra você conversar com pessoas, conhecer pessoas, fazer amizade, participar de eventos e até menos ganhar sorteios caso você participe também. Claro, aqui existem pessoas que jogam jogos também. Então se você quiser conhecer essas pessoas, vem pra cá também, o link tá aí na descrição pra vocês. E agora sim, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, galera, então só pra explicar um pouquinho aqui, antes da gente começar mesmo, a análise de mapa basicamente é você cair no local, passar o tempo, lutear e depois que vier o segundo ou terceiro gás, você já começar a trilhar os caminhos que você vai seguir, tá? A gente vai fazer isso enquanto a gente joga. Então vocês vão ver que vai ter bastante corte no vídeo, tá? Esse vídeo não ficar super longo e eu vou explicar pra vocês o que eu tô pensando e o que eu tô analisando pra vocês entenderem, tá? Se você assiste minhas lives, você sabe que eu faço isso direto e eu mostro pra galera, tá? Eu não explico exatamente como eu faço nas lives, mas eu já falei pra galera, olha, hum, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, beleza, vamos seguir pra cá que dá bom. E geralmente dá bom, mas eu sei exatamente aonde eu tenho que ir, aonde vai ter inimigo e aonde vai fechar a safe basicamente. Bom, vamos lá, galera, é o seguinte. Aqui a gente já pode começar até a fazer uma análise de mapa, por quê? Bom, a gente tem que ir pro centro, entre aspas, né? A gente tem que ir pro local que tem a maior safe, né? E como a gente tava em Samê, a gente caiu em Samê, a gente tem algumas opções pra fazer, tá? Digamos que a gente tenha uma ponte, duas pontes, três pontes, certo? Na verdade, tem uma quarta ponte aqui também, né? Acabei esquecendo e também tem o rio, tá? Mas você não vai ser tão idiota de atravessar esse rio sendo que tem as pontes, né? A não ser que tá tendo tiroteio nas pontes direto e você não quer participar e quer tentar sobreviver. Então, aonde que a gente vai escolher ir, tá? Eu vou passar por Pai Inã, por quê? Tem o risco de ter PvP lá ainda, mas também é um local safe, tá? Por quê? Porque tem muito, é difícil. Então, se você não conseguir dar conta no PvP, pelo menos você vai conseguir pegar cover e, ó, escapar, ó. Um cara acabou de dar tira atrás de mim. Eu não entendi. Deve ter sido um bot. Vou verificar se é um bot, vamos ver. Ó lá. Aparentemente é. Tops amado, win? Deve ser. Provavelmente esses bots tudo tailandês aí. Voltando aqui, então eu vou escolher ir por Pai Inã, por quê? Porque Pai Inã tem muito local pra você conseguir pegar cover. E é somente por este motivo que eu estou indo pra Pai Inã, tá? Então a primeira coisa é essa, tá? Primeira análise de mapa que eu tô fazendo pra vocês aqui. Eu posso fazer várias vezes desde que eu decida o que eu vou fazer naquele exato momento e a safe feche depois pra gente fazer novamente, tá? Então é várias vezes, mas é limitado. A gente tá chegando aqui em Pai Inã e você percebe que tem... Já aqui já tá fechado, tá? Aqui nessa entrada já tá fechado. Então qual a probabilidade de ter nego aqui? Muita? Já tem um jogador lá na frente, entendeu? Foi exatamente o que eu disse pra vocês. A gente vai entrar em Pai Inã porque provavelmente tem PvP. E realmente, a gente tá vendo, parece ter. Mas pelo menos, ó lá, o cara tá dando a resposta. Acho que ninguém ia ficar com um N14 e uma K98 na mesma mochila, né? Então provavelmente eles estão em cima da montanha, tá? Como a gente já sabe que tá tendo tiroteio lá, se tivesse inimigo aqui, eles já estariam indo lá. Então vamos imitar essa ideia de que inimigos estão indo lá pegar esses jogadores, tá? Obviamente, sempre de olho pra ver se você não vê algum inimigo saindo junto, tá? E vamos seguir pelo som ou pelo minimapa, né? Que é o que vocês estão vendo. Ó, já dá pra fazer uma análise de mapa, mas vamos tentar pegar os jogadores primeiro. Eles estão nesse rumo aqui, tá? Vamos primeiro buscar esses jogadores vindo pra safe pra gente já receber eles aqui em cima. E aí a gente pega eles por cima, tá? Ó, MZ49 aqui embaixo de mim, guys. Acabei de ver. Não sei se ele tá me vendo, deixa eu ver. Tomou uma pra ficar esperto. Tem um cara em cima de mim aqui, guys. E eu não tô vendo. Tomou o head já. Tá, agora é o seguinte. Não tem jeito. Vamos esperar aquele cara lá de baixo passar. Esse cara provavelmente vai vir nas minhas costas. Então o que eu vou fazer? Ele tá lá ainda, tá? Vamos fazer uma análise de mapa aqui rapidinho, tá, galera? Presta atenção, ó. Olha como é que tá fechando isso aqui, tá? Provavelmente o guys, ele vai fechar aqui assim, ó. Tá? Isso aqui é uma estatística. A gente vai esperar, porque eu não quero ir pra Curry. A Curry é a pedreira e lá é muito ruim trocar bala, tá? Se pegar alguma parte aqui em cima assim, ó. Aqui é mais alto. Aqui também. E aqui é mais baixo assim também, tá? Melhor pra gente. A gente tá na montanha, tá? Pra vocês que não sabem, essa parte escura é montanha. Tá? Ó, fechou pra Curry. Isso é horrível. Vamos ter que pegar ou essa parte da montanha ou aqui, tá? Eu vou preferir pegar esse rumo aqui. Por quê? Eu tenho uma visão melhor daqui, tá? Aqui é a caverna e essas partes são altas, tá? Então eu tenho que pegar um cover aqui nesse rumo pra não tomar bala das montanhas, caso tenha alguém. Então a gente vai vir pra esse rumo aqui, tá? Vocês vão entender. Aqui é alto? É. Mas essa floresta é muito aberta. Por isso que eu vou pegar os locais mais ou menos aqui assim, ó. Com cover com pedra, tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Vou usar o analgésico aqui. E vamos pro que interessa. Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Eu não vou fazer nenhum corte no vídeo. Vocês vão ver eu aí respirando no microfone os caralho A4. Mas vamos lá, tá? A gente vai pelo meio dos negócios aqui. Porque provavelmente se o cara vier na minha direita aqui... Esquerda, perdão. Dicção tá da hora. Orientação, quer dizer. Se ele vier pra cá, a gente tá... A gente consegue encontrar ele, tá? Aparentemente nas costas não tá vindo. Sempre andando perto de cover, tá? Pra você não ser visto com facilidade. E olha só. Aqui nesse rumo, guys, se eu quiser ficar aqui, eu posso. Não aconselho tanto, tá? Essas... Esses bagulhão do lado aqui é horrível, tá? Muito ruim. Não dá pra ficar aqui. Dá, mas é ruim. É isso que eu quero dizer pra vocês, tá? Provavelmente eu acabo encontrando o cara ali de encontro, né? Aqui. Então, presta bem atenção nas coisas que a gente vai fazer agora, tá? Vamos lá. Aquele cara que tá lá, ou ele vai vir comigo, ou ele vai pra Curry. Que é a pedreira. Vou chamar de pedreira. Mais fácil. Opa! Foi na casa que eu vi alguma coisa ali? Não, acho que não. Acho que eu vi besteira. Tá, é o seguinte. Agora é o seguinte, guys. Eu não tô tão bem posicionado assim. Mas... Eu tô querendo ficar de olho, por enquanto, na montanha, tá ligado? Porque ela vai ficar safe. Ó. Na minha frente tem vagabundo, tá? Então... Vou tentar ir... Pegando a safe aqui, tá ligado? Tá ligado? Tá. Mudei de ideia. Melhor a gente não fazer isso. Não tem problema, tá? A gente não precisa... Ih, atrás de aqui, tá? Tô ensinando vocês. Eu vou porque eu gosto. Vamos fazer essa análise de mapa aqui agora. Olha. Fechou na Curry. Vamos ter que voltar aqui e pegar um cover aqui, tá? Ó. Lá do nosso lado. O cara que tava lá do nosso lado, tá? Aqui vai ser um problema. Por enquanto. Tá? Porque o cara que tá aqui pode vir pra cá. Entendeu? Então vamos usar só um birico e vamos pegar as grades daqui. Isso aqui eu acho que é uma guarita. Não vamos estar tão safe indo pra lá, tá, guys? Esse aqui... Na verdade não, guys. Vamos fazer o seguinte. Vamos vir pela direita. Porque senão a gente vai ter que passar por dentro de Curry. Então a gente vai vir pra cá. Pegar as casas daqui, tá? Bora lá. E eu vou passar aqui, ó. Não vou passar perto da grade ali em cima. Por quê? Porque se eu passar na grade, os caras que estão do outro lado vão me ver. Então eu tô vindo nessa altura aqui, ó. Do relevo. Pra ninguém saber que eu tô dando a volta aqui. Aquele cara que tava dando tiro aqui na minha direita, pode estar lá em cima já... Ó lá. Já vi, já vi. Já vi lá em cima lá. Pulou lá em cima, guys. Não se preocupem. Vou tentar correr o máximo que eu posso aqui. Pra esse guys não me pegar. Ou seja, a gente vai dar a costinha no cara que tá aqui. Concentração agora, guys. Os caras que estão na esquerda já podem ter me visto, tá? Olha lá. Olha na frente lá, guys. Ele não me viu ainda. Não me viu ainda. Não me viu. Deixa ele. Já peguei. Eliminei. Agora é o seguinte, galera. Já sabem que tem nego aqui. E agora? O que fazer? Ó. Essa casa tá safe. Tem pedra na direita. Ó. Acabei de vir lá. Não peguei. O cara tá na pedreira. Tomar cuidado agora, porque pode ter nego aqui do lado. Ó. Vou olhar aqui a casa rapidão. Não tem ninguém. Tá suave. Entendeu? Ó. Por enquanto tá suave. Vou entrar aqui rapidinho. Usar um birico, tá? Tamo tranquilo. Tamo safe. Tem quatro nego vivos. Eu sei que tem um lá dentro de Curry. E deve ter bem mais dentro de Curry. Ó. Atrás de mim, aparentemente, não tem ninguém. Agora é o seguinte. Tem um cara lá em cima lá em cima. Olha lá, o gás. O gás pegou. Na hora que ele saiu, eu dou um tiro. Já foi de base. Beleza. Só tem o cara que tá dentro da bagaceira lá. Ou lá embaixo, ou ele tá aqui ainda. Eu não vi. A gente vai descobrir agora. Ele deve tá me vendo, só que ele não quer atirar pra não espotar, tá ligado? Eu ainda não tô vendo ele. Tô caçando a cabeça dele. Se ele dá a cabeça ali pra tentar me acertar, eu pego. Ó. O gás tá vindo. Ia ter que descer. Não tem jeito. Ele deve tá me vendo já. Eu não tô vendo ele não. E é isso, gás. Basicamente, análise de mapa, gás. É você prestar atenção no minimapa, onde o gás tá indo. Prestar atenção na onde tem nego atirando. Se não tem ninguém atirando, perceber se gente passou naquela cidade, tá? Em todos os modos. Não é só olhar as primeiras casas igual o Pai Nan e falar Ah, tá safe. Ninguém veio aqui, sendo que tava tendo tiroteio lá em cima. Então, basicamente, análise de mapa é você sempre prever aonde você vai e se tem inimigo por ali. Basicamente é isso. Óbvio que análise de mapa é uma estatística mental que a gente faz. Pra quando começar a chegar nos últimos 4 ou 5 gás que tiver no jogo, você já começar a trilhar um caminho no qual você sabe que, seguindo aquele caminho, tá? Você sabe que tem player ou não, você vai tá safe ou não, mas você tem que pegar um cover. Se você assistiu ao gameplay até aqui, você viu que na hora que a gente chegou na Curry, e eu tava lá embaixo naquela montanha meio onduladinha, eu pensei em fazer uma coisa, voltei e falei, não, peraí, acho que pode dar errado. Então, todos os caminhos que eu segui me ajudou a chegar na final e ganhar a partida. Claro, galera, não se preocupe que eu vou tirar de kills que eu fiz. Eu só tô passando a dica pra vocês. E é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da análise de mapa, tá? Espero que eu tenha sido claro pra vocês. Comecem a pensar um pouco mais estrategicamente. Entendam o mapa. Lembrem onde é que fica cada uma das coisas no mapa. E aí você vai saber o que fazer na hora que você estiver no meio da partida. É isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Falou. E até mais.